Hoje, sexta-feira, 1º de novembro, véspera do dia dos finados, temos uma lua nova no signo de escorpião, a 9 graus de escorpião, cuja vigência, atuação, vai até a próxima lua nova. Aqui o conselho é replante as sementes que não vingaram. Por falar nisso, dá uma olhada no seu mapa natal, se você não tem ainda o seu mapa natal calculado, vai lá no meu site marciamatos.com, marciamatos.com, calcule gratuitamente o seu mapa natal, localize na mandala onde é que está esse trecho escorpião, começando do início, porque essa lua nova se dá no grau 9 de escorpião, é ali, nessa área, nesse assunto da sua vida, que você vai replantar sementes que não brotaram em outras tentativas. Agora vai. Então vamos entender essa lua nova em escorpião como uma ligação alongada, um aspecto um pouco alongado com Saturno, mas Saturno está lá garantindo o resultado. Toda lua nova é um convite a começar fresco, novo, do zero. Terreno capinado, limpo para receber novas sementes e deixar os assuntos do ciclo anterior, do mês anterior, para trás. Isso já é a dinâmica da lua nova, o papo da lua nova. Em escorpião, o ciclo que nos convida a re-renascer, refazer, recuperar, reparar, regenerar. Eu então lhes convido a retomar o que não foi aproveitado, a espremer o sumo até o fim, todo o caldo, e aproveitar o que foi desperdiçado, desdenhado, descuidado e quase virou sobra, quase foi para o lixo, quase morreu. E replantar, reinvestir, retentar, reapostar como se fossem novas sementes, com a força e a gama de possibilidades de todo o começo. Todo o começo é fecundo. Pense nisso. Porque pode dar em muitas coisas, pode gerar muitos filhotes. A ligação com Saturno garante solidez e estabilidade durante todo o percurso, para que não se percam essas sementes recém plantadas. O alerta vermelho dessa Lua Nova vai para a corda esticada entre Marte e Plutão. Marte nos últimos graus de câncer, contra Plutão nos últimos graus de Capricórnio, que está selado, tatuado, como eu gosto de dizer, nesse mapa da Lua Nova. Portanto, tem a sua extensão garantida por todo o ciclo, todo o mês, até a próxima Lua Nova. Portanto, proteja seu terreno, onde suas sementes foram recém plantadas. Proteja-as dos invasores que espalham discórdia, hostilidade e provocações dos assaltantes da paz. E fuja de quem quer briga e de quem acha que só consegue as coisas à força. Onde tem guerra, continuará em guerra. Onde tem discurso de ódio, assim continuará. Não cansam, né? De onde tiram essa disposição incansável? Já pensaram toda essa energia de destruição aplicada a grandes feitos? Tente você fazer isso. Aplicar toda essa energia que a gente gasta com raiva, com disputa, com animosidade, em grandes feitos. O mesmo combustível aplicado em outra área, em outro feito. Garanto que rola. Garanto que rola.